Pode descer, tá aí? É... É... Ah... Rony faz tudo por dinheiro, safado. Tudo. Tudo. Nyaaah. Roubar pra mim é não quer, né? Toma, Zeus! Que isso, Rony? Que isso, Rony? O Rony mandou o gemidinho lá na mãe. Atrás. Atrás de vocês. Nossa! Ai! 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 Boa, Zeus! Soleil! Ah tá. Vou pra mim é que eu... Que? Zeus, a gente manda isso aqui, a gente manda isso aqui. Nossa, morreu. Morreu. Não te salva lá de novo, JV. Credo, mano. Você não sabe jogar. Não, mano. Na moral, eu tenho que te salvar duas vezes. Olha isso. O Rai ia te curar, hein? Nossa, todo mundo morrendo. Eles vão todos se falecer a si mesmo. Fala, Niel. Eu vou jogar de novo com esse grupo aqui. Curte brotheragem. Falei a curve. Que isso, mano? Vocês são muito doidos. Tô indo. Ué, mata lá o cara. Mas que que é isso, Medeiros? Nossa, ele dobrou muito. Caralho, velho, não aperta. Horrível. O Zongerack nem no limite. Nossa, ele dobrou muito, velho. Tá muito rápido. Errei aqui. Ele tá muito rápido, velho. Ele tá muito rápido. Não deu nem tempo de girar o controle. Eu consegui nem... Cuida aqui, ó. Surrando, velho. Ah, galera, eu quero voltar pra academia. Meus peitinhos tão meio caídos, ó. Do Hollow Knight e Castlevania. Qual Castlevania que você tá jogando, Pedrinho? Tenho vários Metroidvanias pra te indicar. Ao menos que você já tenha jogado todos eles, né? Tchau, Loh. Que risco. Que risco, mano. Ó. Como é que você tá aqui? Ó. É só... Correspondente bancário de onde? Ah, você fala em nome de todos os bugs. Eu falo em nome dos Vingadores, então. Tá doida? Nossa, mano, eu joguei demais. Eu não sei como eu fiz isso, mas eu joguei demais. Eu joguei muito, eu joguei demais. Mas é aquele que vai com você pra todo o rolê, tá ligado? Aquele que vai ser parceiro, mano. Quando você estiver lá dançando o Gustavo Lima, ele vai estar lá com você também, ó. Tchiririrê tchirirê 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 tchirirê. Gustavo Lima e você tchirirê 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 tchirê tchirê tchirê. Boa noite, complete a frase. Vermelho ímpar, azul par. Verde ímpar, roxo par. Verde ímpar, roxo par. Antes do Halloween, ele jogava, entendeu? Foi serioso. Traumatizou e não jogou mais. Jogou Five Nuggets, a de Freddy? Que? Five Nuggets? Que pô é essa? É comida? O cara vai ter que procurar os Nuggets. É aquele que tem um ursão lá, né? Não, é Five Nights, não é não? Five Nuggets? Quase que eu dou um pinto, eu nem tava prestando atenção, velho. Por que que eu não tomei cuidado? Dá pra ver que tá vazando pelo... Tá grande, viu? Ó. Aqui, ó. Tá vindo aqui já, ó. Tô cabeludo, né? Tinho. Tem, eles tão vindo pra gente. Eles tão vindo pra gente, Temer. Aí você vai lá e avisa pra eles. Olha que cabeça que você tem. Vou mandar dancinha. Só porque você trolou. Porra, TM. Eu tô nem no posteiro. Nossa. A minha bola tá do... Morra, Game Serious, não, mano. Morra, Game Serious. Morra, Game Serious. Aonde, amiguinho? Olha lá, morreu pra mim. Que desgrama de Anubis. Morra, Game Serious. Não, não tomei o ult da Nif, não. Não, não tomei o ult da Nif, não. Tá, 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 eu tô saindo. Desviei da ult do Han no último segundo. Que medo. Ai